A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro Gurgel de Faria para ser o novo ouvidor do STJ. Ele vai substituir o ministro Rogério Schietti Cruz, que deixa o cargo no dia 21 de novembro. Também foi eleito o ministro Reinaldo Soares da Fonseca como ministro ouvidor substituto. O mandato de ministro ouvidor é de um ano, sendo possível a recondução. Legenda por Sônia Ruberti